Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio de Nanatsu no Taizai Eu sei que muita gente tava me pedindo pra voltar com a série Então estamos aqui com a série de volta, galerinha Eu fiz algumas reformazinhas nela, tava trabalhando nela, beleza? Então eu espero que vocês deixem o like aí embaixo pra série continuar Sério, se vocês não deixarem o like aqui no vídeo, galera Vai acontecer igual aconteceu com a série de Boruto, hein, galerinha? Então, meu, não esqueçam do like e confiram se vocês realmente estão deixando o like Porque tem hora que vocês deixam o like e o like não fica, galerinha Então conferem isso até ficar o like, porque, meu, é muito importante o like Vocês, é muito importante mesmo, sabe? Vocês não fazem ideia o quanto motiva eu gravar vídeo, sabe? Tipo, eu fico muito feliz quando tem bastante like Eu sempre tento responder, tipo, a maioria dos inscritos, sabe? Tipo, é poucos youtubers que respondem os seus inscritos, tá ligado? E eu sempre tento responder a maioria de vocês Sempre que sai o vídeo, galera Tipo, na primeira meia hora do vídeo, assim, por exemplo Eu sempre fico respondendo vocês Vocês já perceberam isso, né? Tipo, assim, sai o vídeo e eu fico meia hora respondendo vocês Tipo, então, meu, cheguem cedo aqui no vídeo Cheguem cedo Eu sempre posto vídeo, ó, umas seis e pouquinho Oito e dez e nove e dez Então, cheguem aqui no canal, galera Ativem as notificações Meu, fiquem ligados aqui no canal Que todos os dias à noite sai três vídeos, beleza? Então, meu, cheguem cedo Porque todos os dias eu respondo vocês aqui Do coraçãozinho nos comentários Então, fiquem ligados E deixem o seu like também, galera Porque eu faço a minha parte De responder vocês De interagir com vocês Trocar uma ideia bacana com vocês E você tem que fazer a parte de vocês Quer deixar o like e mandar pros seus amigos Pode ser, galera? Então, a gente sempre fica fazendo essa troca legal Porque eu acho muito bacana isso Demorou, galera? Agora, fiquem com o vídeo Que tá bastante legal E, sério, tá muito da hora esse vídeo Então, fiquem com o vídeo Tamo junto Amo vocês É nóis Comentem o que vocês acharam E que eu vou responder a todo mundo Demorou, galera? Então, é nóis Tamo junto Valeu! Ai, meu Deus Que sonho Ai, acabei de acordar Ué? Cadê a minha mãe, meu pai? Eles já levantaram? Geralmente, meu pai dorme até mais tarde Ué? Por que será que ele levantou cedo hoje? Ai, meu Deus do céu Viu? Tá, deixa eu ver aqui Hulk? 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 Cadê você? Você nunca sai do bar, Hulk? Mamãe? Papai? Ai, meu Deus do céu Tá, beleza Eu tô sozinho em casa Ai, meu Deus do céu Viu? Ai, que droga Tá, tudo bem, né? Mas por que que será que eles saíram E deixaram o bar, tipo, sem ninguém? E eu que vou ter que tomar conta do bar hoje? Ai, meu Deus Tô até vendo as coisas que eu vou fazer Ai, deixa eu ver se tem alguma correspond... É, tem uma correspondência aqui? O que é isso? Deixa eu ver Se meu filho sair fora do controle com esta marca Infelizmente, não vou poder fazer nada A não ser acabar com ele E a nova filha minha, Elizabeth Será aquela que vai salvar todos contra os mandamentos? Pera O meu pai tá falando Que se eu sair fora do controle Ele vai... Ele vai acabar comigo? Ele tão... Então ele tem medo Que eu saia fora do controle? É isso Ele tem medo que eu saia fora do controle? Então eu não posso ficar aqui Eu não posso ficar aqui Eu não posso ficar aqui Mas antes eu vou acabar com o bar dele também Antes eu vou acabar com o bar dele também Eu não consigo nem quebrar Isso tem a minha marca Tá, isso daqui eu consigo Isso daqui eu consigo Quebrar o bar dele também Só pra ele parar de ser assim comigo também Quem que ele acha que ele é? Quem que ele acha que ele é? Tem medo de eu sair fora do controle? Eu vou acabar com o bar dele também Ai sim, ele vai vir Eu vou fugir daqui então Eu não vou ficar mais aqui Eu não vou ficar mais aqui Eu não vou ficar aqui Pra quê? Pra que se eu sair fora do controle Ele ia acabar comigo? Eu não sabia que o meu pai tinha medo Que eu saísse fora do controle Tudo por culpa dessa marca Que droga Ele vai ver Ele vai ver Já que nem ele conseguiu reunir Os sete pecados capitais Eu vou reunir os sete pecados capitais Sem ele E vou acabar Com os dez mandamentos Sem ele também Ou se não Eu poderia fazer até melhor Eu poderia me juntar Os dez mandamentos Ai que raiva dele Tá Agora eu vou embora daqui também Pra quê? Pra eu ficar aqui Ele acabar comigo Se eu perder o controle? Eu vou embora daqui também Ai meu Deus do céu Ai cheguei Cheguei aqui no reino Ai meu Deus do céu Será que eu consigo achar uma casa? Algum lugar pra eu ficar? Porque voltar lá pro bar do meu pai Eu não vou voltar Eu vou destruir aquele lugar Eu tô com uma vontade enorme De me juntar aos dez mandamentos Ele não faz ideia Tudo isso então Era um planinho dele Só pra mim fazer Só pra fazer eu me juntar a ele Era isso? Era só pra ver se ele conseguia controlar A minha marca? Que se ele não conseguisse controlar Ele ia acabar comigo Por que que ele não acabou logo Quando ele teve a chance? Por quê? Agora eu fico aí Ai meu Deus Tá chovendo muito Agora eu fico aí Sozinho pelo mundo Mas eu só preciso achar um lugar Pra eu me instalar E daí assim Eu vou começar a juntar Os sete pecados capitais Ele vai se ver comigo Ele vai se ver comigo Ele vai se ver comigo Eu vou juntar Todos os sete pecados capitais E ele vai vir Eu vou acabar Com os mandamentos Antes que ele Eu não preciso dele Os dez mandamentos Os sete pecados capitais Conseguem salvar Tudo Ai meu Deus Esses raios Tá Eu preciso achar um lugar Pra mim ficar Será que eu posso ficar aqui? Será? Será que a casa aqui Não é de ninguém? Alô De casa? Alô De casa? Não tem ninguém? É pelo visto Não tem ninguém Quer dizer que eu posso Ficar aqui pelo menos Uma noitezinha né Pra mim não ficar lá Do lado de fora Ai que bom Que bom Que eu vou esperar A noite passar aqui Ai meu Deus do céu O que ele tá pensando Agora aquele meu pai Ai meu Deus do céu Ei garotinho Ai garotinho Hã? Chamei cinco minutinhos Papai Ei garotinho Você está na minha casa Ai de Desculpa O senhor mora aqui? Sim Mas eu entendo Você estava Tava chovendo Tudo mais Você teve que dormir aqui né Desculpa Desculpa senhor Mas por que uma criança Como você Está sozinha Por aí? É porque eu tive Uma briga Com meu pai E eu não tinha Pra onde ir Então eu tô saindo Por aí Você sabe né Que os pais São sempre A pessoa que mais Querem o bem Para os filhos né Mas na minha história É diferente senhor O meu pai Não quer o bem Para mim Ele Infelizmente Só me viu Como uma arma De guerra Sabe? Então Eu vou continuar A minha jornada Mas obrigado Pelo senhor Se preocupar Viu? De nada Qualquer coisa Estamos aí Tudo bem? Tudo bem Só uma coisa Você viu Algum dos pecados Capitais Por aí? Ah Os pecados Capitais Não vi não Mas eu acho Que o Meliodas Deve estar por aí Ai meu Deus Nem me fala Que se Meliodas Então tá Muito obrigado Senhor Viu? De nada Nossa Que senhor Estranho Nossa senhora Ele nem ficou bravo De eu Sei lá Estar na residência dele De eu ter passado A noite Na casa dele Nossa senhora Se for de outras pessoas Iam ficar super bravas Comigo Eu não entendi Muito bem não Viu? Mas Fazer o que? Fazer o que? Tudo bem Ainda bem que ele não ficou bravo Mas e agora? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou Pra juntar Os sete pecados Capitais Eu preciso fazer isso Eu preciso juntar eles Pra provar pro meu pai Que eu sou forte O suficiente Pra derrotar Os dez mandamentos E provar pra ele Que eu sou bom Eu não vou ser do mal A marca não vai Falar mais forte Do que eu Eu tenho que provar Pra ele Que eu sou bom Eu só não sei Como eu vou fazer isso Ah Eu tive uma ideia O Ban Ele falou um dia Que o King Tava numa tal de Floresta das Fadas Né? Eu poderia Até lá E falar com o King Já é um passo a mais Porque a Diane Vive lá em casa Né? Ela tá ali Perto de casa sempre O Ban também Aí ia faltar o King A Merlin Ah O Grouter Ele tá lá em casa Também ia ter que Reviver ele Né? Aí é meu pai Ai Com mais falta Com mais falta Com mais falta Ai Quem mais falta Deixa eu pensar Pensa 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 Tá Eu vou na Floresta das Fadas E depois eu me preocupo Com o resto Ai meu Deus do céu Eu devia ter estudado mais Antes de ter saído de casa Né? Eu mal sei algumas coisas Mas tudo bem Deixa eu então Ir pra Floresta das Fadas Então Então Aquele garotinho Está atrás Dos sete pecados capitais Hum Então ele é o filho De Meliodas Ai meu Deus do céu Parece que eu vou ter Que ajudar ele Viu? Ai Por que que um garotinho Daquele Tá sozinho Por aí Por esse mundo Ai meu Deus do céu Viu? Tá Deixa eu ir então Que é a melhor coisa que eu faço Ficar de olho nesse garoto Por enquanto Eu vou ter a melhor coisa que eu faço